Bom, galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que, mano, se você for membro aqui do canal, você pode ter a chance de jogar comigo, poder fazer muitas coisas mesmo, ter meu Discord pessoal. E dependendo de qual membro você for, você vai pegar até meu WhatsApp pessoal, beleza, galera? Então, mano, aproveita aí, já se inscreve aí como membro, aproveita essa oportunidade de poder jogar, a gente vai poder gravar alguns vídeos juntos. Eu vou mandar um salve aqui pro Leonardo Maciel, um salve pro Dobis, que fortaleceu o canal esse recentemente. Valeu mesmo, guys, vocês são foda, vocês apoiam bastante o canal, tamo junto mesmo, galera. Bom, galera, antes de começar o vídeo também, como eu já falei pra vocês, eu tô tirando muitas skins no CSGO Polygon. E graças a vocês que utilizam o cupom do DNX, que tem mesmo assim, utilizando de graça, você não precisa pagar nada, você vai ganhar skins de graça dentro lá do CSGO Polygon, né? É só você utilizar o cupom do DNX CSGO, mano, é bem simples mesmo. Lá você tem uma chance de tirar muitas skins, do mesmo jeito que eu tô fazendo. Mas, bom, galera, o que que isso tem a ver? É o seguinte, mano, vamos tentar bater 200 likes aqui, eu vou sortear pra vocês uma WP Start Track Capilar, beleza, galera? Essa WP é muito bonita, ela é até um pouquinho caro, e foi o membro do canal que mandou aqui pra gente, que é o Leozão. Leozão maravilhoso, lindo demais, topzera e humilde, beleza, guys? Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polygon, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNX CSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skin, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. No vídeo de hoje, eu estou aqui pra jogar com uma CFG que aumenta, digamos que bastante, o seu FPS, beleza, galera? Mas é o seguinte, mano, essa CFG, ela basicamente, ela muda tudo, tanto como comandos dentro do jogo pra aumentar FPS, como também ela aumenta, digamos que ela troca resolução, deixa a resolução que é agradável pro seu PC ter um bom desempenho. Eu fiz uma live aqui no canal, galera, que a rapaziada, tipo assim, tava falando sobre isso, jogar com FPS baixo e eu sempre tento ajudar a comunidade, galera, então tenta ajudar o DN aí também, fortalecendo aqui no like, vamos tentar bater metas de likes. Aproveita também, galera, pra ser membro aqui do canal, porque você sendo membro aqui do canal, você consegue jogar comigo partidas, beleza? E a gente pode gravar junto e etc, beleza? Então já seja membro aí, como o Dolby's, como o Léo, que eu vou tentar sempre falar em vídeo, vou tentar sempre mencionar vocês, entendeu? Bom, galera, entrei aqui na partida, certo? E é o seguinte, galera, pra quem não sabe, eu peguei vários AWP, tipo capilar, mano, e eu tava querendo sortear pra vocês, ou até dar pra vocês, mas isso eu quero ver o apoio de vocês aqui no canal, beleza, galera? Deixando o like e acompanhando os vídeos até o final, isso me apoia bastante até postando mais vídeos pra vocês e também fazendo sorteios de skins também do CS, beleza, galera? Lembrando, mano, seja membro do canal pra tá jogando com a gente, beleza, mano? Se vocês forem membro do canal, lembrem, vocês podem jogar comigo, beleza? Vocês vão ter meu Discord pessoal e também, além disso, mano, a gente vai poder jogar junto, beleza, guys? Valeu pra os membros que a gente já tem, vocês são foda. Fala, mano. Vamos tentar ganhar essa partidinha aqui, galera, pra gente upar. E é o seguinte, como eu comentei no início do vídeo, a gente tá jogando com a CFG, que aumenta FPS, mas eu coloquei a minha resolução, guys, porque é o seguinte, eu não consigo jogar com outra resolução a não ser a minha, entendeu? Eu posso ser que eu fique ruim, hein? Os dois, tá aí? O cara passou, velho? Peguei. Boa. O cara tinha passado, mano. Os caras é timinho lá, velho. Os caras é timinho, mano. Isso eu não vi, não. Os caras tão de timinho lá, galera. Uma coisa que eu gosto de jogar bastante na Vertigo é de scout, mano. Acho que eu vou puxar mais scout. Eu vou de bereta, mano. Boa, bereta é boa, pô. Beretas é a meta, né, mano? Vamos embora, guys. Peguei essa da scout aqui, mano, que eu gostei bastante dela também, velho. Por alguns motivos, né? Ó, os caras é timinho, mano. Eles vão fazer jogadinha, velho. Boa. Cabral... Cabral tá desenvolvido. Cabral tá matando geral, mano. Cabral... Cabral... Tá de diga, eu acho. Você tecou ele? Se passa ele tecou ele, vai ser só um tiro, mano. Ah, mano. O cara tá enrolando pra aparecer, velho. Tá dando a vida no game. Vamos ver, mano. Se o Cabral tiver pecado ele Opa O cara não tem cabeça O cara não tem cabeça Boa Consegui levar aqui Olha essa scout que eu acabei de pegar Eu acho que essa aqui vai ser minha scout principal Eu gosto bastante dela Mas eu tenho que pôr um adesivo nela Um adesivo que talvez fique legal Comente algum adesivo que você talvez conheça Se não conhecer não tem problema não Mas se você conhecer, dá cal aí pra nós Que eu vou estar avaliando pra não colocar nessa minha scout Eu gostei bastante Dessa scout Eu acho ela muito bonita mesmo E ainda ela é start track Eu sou apaixonado com start track Beleza Vou jogar só de scout aqui Porque basicamente esse mapa aqui Se jogar de scout é uma boa Boa cabra E uma coisa que eu tô percebendo aqui No meu CS É que é o seguinte Essa CFG Ela deixou o FPS mais instável Eu tô tipo batendo 200 200 e pouquinho Entendeu? E galera Eu vou deixar ela fixada nos comentários Pra vocês baixarem ela aí Se vocês quiserem baixar Pra testar E eu vou ensinar também Como que instala ela no final Bem rapidinho Com algumas coisas Só pra passar essa info mesmo Porque tem gente que não sabe Já tô andando pezinho Tem meio aí? Tem um Vamos ver se a gente pega esses caras aí Mano Os caras não dão a cara aqui Olha os dois Olha os dois Olha os dois Eu acho que eu vou puxar a M4 mesmo Galera Eu tô com uma dúvida Mano Eu tenho essa M4 grifo aqui Mas eu não sei mano Se ela tá legal Eu tô achando que eu vou tirar Esse adesivo dela aqui Porque esse adesivo Não tem quase nada a ver Com a skin Peguei um Nossa Esse adesivo aqui Roxo aqui Mano Não tem nada a ver com a skin A skin é muito bonita em si Tá ligado? Mas o que falta nela É simplesmente Falta não né Falta tirar Porque eu simplesmente Não tô gostando não Comenta aqui o que você achou mano Você acha que vale a pena tirar? Você acha que vale a pena deixar? Eu particularmente Acho que se eu tirar Eu acho que vai ser um pouquinho melhor galera Deixa eu Vou ruxar aqui também mano Porque aí eu já consigo pegar Vantagem Boa Menos 88 Beleza Aparentemente Não deu a cara Em lugar nenhum Sumiu mano Sumiu Será que tá guardando arma? Pra nada Ficou esse tempo todo Pra que? Pra nada E eu tô jogando muito também De P-2000 Eu acho que eu tô viciando Em P-2000 Eu tô preferindo P-2000 do que eu uso Peguei um Acho que deve ter outra aqui Seu pai Será que tem outra aqui? Nossa Já pensou que o cara já passou aqui embaixo Pode tá A bomba tá aqui também né Mas eu acho que o cara pode tá Meio também mano Se ele tiver meio eu consigo pegar ele aqui legal Mas tá safe guys Tamo ganhando 5x1 O FPS tá bem estável Né O FPS tá bem estável mesmo Tô curtindo Esse cara só joga no final dessa vibe Pra gente tentar ganhar essa partida né E passar um bom game pra vocês Nossa Boa Os cara não trocaram Eu matei um Depois deu um spray transe no outro É isso aí Boa Valeu, valeu Bom galera Tô aqui no meu monitor Pra passar pra vocês Essa informação bem rápida aqui Pra quem não sabe Mas é basicamente o seguinte galera Você vai ter a CFG né É só você baixar ela aí E você vai pegar ela Vai vir aqui no CSGO Propriedades Vem arquivos locais Navegar pelos arquivos locais CSGO CFG E vai jogar a CFG aqui Beleza Que é a FPSmax.cfg Beleza Eu não vou jogar porque eu já tenho ela aqui Mas é basicamente isso galera É bem simples Você só vai jogar ela E depois dá exec no console Beleza galera Que é basicamente Você pegar aqui Exec Né FPS Vai aparecer lá Vai aparecer lá FPSmax Beleza guys Espero que tenha ajudado vocês Se inscreva no canal Se você não está inscrito Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Valeu Tchau 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 Tchau